O TORITO NEGRO O Chernecanho é como a formiga Foi o Confidão que saltou a sede Ajudar o galgo a correr a lebre Que vai tão ligeira pelo chaparral Que fica na beira do verde pinhal E a lebre salta como lhe convém E gritava a malta a correr também Mas o Confidão vai para o redil E o Nóvar Galgo entra no canil Zanga do amor, o amor agarra Uma disputa não acende a briga Pois o Campino é como a cigava O Chernecanho é como a formiga Pois o Campino é como a cigava O Chernecanho é como a formiga O TORITO NEGRO foi cantado por Carlos Guedes de Amorim Os versos são de Maria Manuel Sida TORITO NEGRO foi cantado por Carlos Guedes de Amorim